Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta no Sunkerland, é isso aí amigos, estamos aqui retornando no Sunkerland e o jogo atualizou e agora o que que vai acontecer? Infelizmente o save se perde, os desenvolvedores disseram que o save você precisa começar de novo pra poder utilizar o save, pra não corromper o jogo. O que é isso daqui mano? Ah tá. Ok. Bom, o negócio é o seguinte, vamos pro mesmo local aqui né, a princípio né, ali. Cadê a ilha? Tá ali a ilha. É onde tem os itens principais se a gente precisa ir pra lá. Bom, eu queria continuar com o save, mas infelizmente os próprios desenvolvedores com updates adicionaram bastante coisa no jogo. Adicionaram uma nova região, novos locais de ataque, novos inimigos e algumas coisas a mais e precisa começar um novo save. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos começar daquele jeito, já pegando ferro. E é isso aí. Bom, tem uma receita de cá, eu não sei se eu fico, que eu vou morar aqui, eu acho que eu vou morar aqui porque aqui é um bom lugar. Porque aqui em volta, aqui no início da ilha, já tem bastante coisas aqui cara. E sempre tem respawn, ó. Vamos lá, vamos pegando coisas aqui no início pra gente, porque daqui a pouco a noite chega e o bicho vai pegar, amigo. Cara, aqui tem uma, olha, muito, muitas árvores. Ó, mais receita aqui, ó. O que será que é essa receita? Isso aqui é coisa nova, tá mostrando a receita, ó. Um arco. Ô, amigo. Ó, tem algumas coisas diferentes aqui já, ó. Pegue tudo. E não tem nada. Vamos pegar aqui o principal aqui, que é comida, madeira aos montes. Isso. Bom, até bom quando eles dão uns update de cima, que é pra você incentivar você a começar a jogar novamente, né. Isso. Eu não sei se vou ter espaço aqui, né, no meu inventário, né. Pego o moranguinho do deserto. Bom, ó, acho que eu vou fazer a base dessa vez. Cara, eu vou fazer daqui mesmo, mano. Vamos lá, o que que a gente dá pra gente já criar aqui já de uma vez? Vamos ter, ó, como sempre, ó, missions. Mudou alguma coisa aqui, olha só. Build, aqui, agora tem uma questão de, de qual que são as missões que são concluídas. Isso aqui, ó, construa uma fundação, construa, construa e procure por tábua. Um negócio assim. Aqui de sobrevivência, rádio, school, base. Tem outras coisas aqui que não estão desbloqueadas ainda. Mas, enfim, vamos lá. Vamos fazer aqui algumas, algumas cordas. Ah, não tem como fazer corda não, mano. É, mano, deixa eu ver aqui. Build. Fundação. Já dá pra fazer fundação já, hein. Cara, mudou algumas coisas aqui, cara. Não tinha aquele... Cadê o vendedor? Ou é do outro lado? Não, era aqui mesmo. Vou fazer o seguinte, cara. Eu vou... Não, mas se bem que aqui é pertinho, né, cara. Não, eu vou mudar aqui, cara. Eu vou mudar as caras aqui. Vamos ficar por aqui, ó. A princípio, a gente fica por aqui. Porque a gente vai fazer... É... Não, é isso aqui mesmo. A princípio, a gente vai fazer uma basezinha pequenininha. Pra gente poder... Ter uma sobrevivência melhorzinha. Aqui, agora tem isso aqui, ó. Ó, não tinha antes, hein. Agora tem, hein. Ah, mas peraí. Isso aqui é só subindo, cara? Aí não, mano. Tinha que ser descendo também, hein. Cara, não sei o que os caras têm na cabeça, cara. O negócio é simples. Colocar uma escada... Deixa eu ver aqui. Halfwood. Wooden Stars. Ah, aqui, ó. Nice. Eu vou fazer mais aqui. Vamos fazer mais aqui, porque vai ter que caber, mano. Tem que caber mais coisa. Isso. Isso, amigo. Uma janelinha de cá. Uma daqui. Por causa dos inimigos. Acabou. Bom, comida a gente tem por enquanto aqui, né. Vamos pegar madeira aqui. Vamos estabelecer aqui o... O nosso refúgio. Depois que a gente tiver estabelecido o nosso refúgio. Aí a gente tá de boa. Cara, esse jogo aqui é muito bom, mano. Só tem um defeitinho nesse jogo aqui, cara. Que é o seguinte, cara. Eles deveriam colocar respawn fix... Respawn fix... Respawn, é... Dos inimigos. Também, cara. Depois que você elimina o local, domina. Não dá mais respawn. Tá certo que você dominou aquela região, né. Mas... Eles disseram que vão fazer isso. O modo sandbox mais... Mais puro, né. Ó, isso aqui pra mim é meio que novidade. Não sabia que tinha essas árvores, zona... Grossa aqui agora, não, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O barraco já tá indo. Tá daquele jeito. Olha ali, missão. Já fizemos aqui já alguma coisa. Build. Vou fazer outra escada aqui, mano. Cabe mais uma aqui? Não, né. Vou fazer três. Não! Comungado. Como é que faz pra me quebrar isso aqui, mano? Rotate kit build. Como é que eu quebro isso daqui? Não, deixa que depois a gente mexe com isso daqui. Vamos, vamos, vamos. Tá, ok. Oi, Ralf. Ah, tem como eu fazer de metal já de uma vez, já. Agora não vou mexer com isso não, agora não. Vamos lá. Agora é a parede. Aqui. Aqui nós vamos fazer... Uma porta. Uma janela daqui. E aqui nós vamos... Parede. Mas por que uma porta aqui, amigo? Porque eu vou fazer uma varandinha pequenininha aqui. Ah, só com... Fundação? De boa. Madeira. Acabou a madeira. Ah, eu só apertou o botão aqui, mano. Agora... Vamos pegar mais madeira. Mas fecha o nosso barraco aqui. Pá. É isso aí. Vamos. Esse jogo aqui é muito, mas muito legal, mano. Ele tem muita coisa legal nele, cara. Bom, eles adicionaram uma região agora meio que vulcânica, né? E tem... Não sei se tem algumas coisas a mais. Tem mais algumas criaturas a mais no local. Isso. Maravilha. Vou pegar mais um. Pronto. Tô pesado já. É uma questão de peso, eu acho, né? Porque se também, né? Tô tranquilo. Vamos lá. Vamos fazer mais um aqui, hein? Opa. Aí sim, amigo. Ah, aqui também, né? Não. Aqui eu tenho que... É, na verdade nem precisa dessa escada daqui, não, né? Aquela outra ali, não. Depois eu quebro ela. Na verdade, a gente precisa aqui é dessa daqui, né? A gente precisa de uma aqui. Uma aqui no meio. Uma aqui também. E outra aqui. Quanto mais escada, melhor pra subir rápido. Porta. Pronto. Agora a gente precisa do teto. Aê sim, amigo. Build. Fazer esse daqui, mano? Não vou fazer esse daqui por enquanto não, hein? É, não vou caprichar nesse daqui, não, mano. Porque... Não, mas peraí. De qualquer forma, mano. Eu preciso de fazer uma coisa aqui. Até esqueci. É isso aqui, ó. Tem que colocar em cada canto, mano. Então você não consegue construir quase nada. Pronto, amigo. Aí sim. Esse telhado aqui é meio louco, né? Acabou a madeira. Com fome, não. Seja também, não. Vamos lá. Cara, vai acabar a madeira tudo aqui da ilha, hein? Mas a ilha aqui já dá pra poder fazer alguma coisinha já. E tem alguns cogumelos e... E morangos que dá pra gente plantar. Eu acho que já vai dar pra plantar. Não sei, vamos ver. Isso aí, vai desmatando tudo. Aqui tem uma... Ah, colocaram bem mais árvores agora aqui no início, hein? Será que tem como plantar essas sementes no chão, cara? Ah, minha estamina, cara. Agora eu não sei. Será que tem como? Vou dar uma olhada. Não, não tem como. Até que enfim colocaram, cara, o número aqui no jogo. Nice. Blueprints. Cara, agora é diferente aqui, hein? Agora é Blueprints Discover. O mapa tá aqui. Cara, olha só, tá a chapuleta, tá? Aqui é onde a gente tá. Ó. Estamos a 4%, hein? Tem muita coisa, hein? Tem um vilarejo aqui. O vendedor, isso aqui mudou, mano? Cara, vamos dar mole não. Vamos embora. Vai anoitecer. Fazer pelo menos uma cama. Ué? Na verdade... Cara, a gente tem que pegar... É um... Fazer o saco ali, mano. Tá, vamos terminar aqui e a gente desce na água aqui. Se bem que tá anoitecendo já, cara. Lascou. Foi tudo, mano. É um saco de dormir, cara. Build. Simple bed. Precisa de pano, cara. Não, foi o seguinte. Vamos descer aqui na água. Vamos. Eu devia ter achado que era pano antes, mano. Que tal uma lerdeza agora no início do gameplay? Ah, aqui, ó. Maravilha. 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 Vamos, 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 vamos. Aí sim, aí sim. Topelíssimo. Conseguimos. Eu acho que já dá pra fazer o... Dá pra fazer o saco de dormir agora, hein? Tá. Sip bread. Precisamos disso aqui. Pra gente poder dormir. E passar o tempo rápido. Por enquanto, coloca aqui. Nice. Eu tenho uma missão. Bom, um negócio pra gente poder guardar as coisas. Aqui. Ferramentas. Tem tocha. Build fogo. Build fogo. Isso. Onde tá a tocha, mano? Aqui. Aqui, a tocha. Pronto. Já tinha uma já. Tem mole. É par. Mas vamos fazer aqui cordas. Ah, não. Tem que fazer um... É, isso mesmo. Tem que fazer uma mochila, né? Mochila simples. É uma corda e três panos. Não tem um pano. Dá tempo de me poder pegar? Acho que dá tempo, hein? Vamos, 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 vamos. Não. Cara, eu vou morrer, mano Dei mole, mano Cara, não vai dar tempo, mano Um pano só Vamos aproveitar e colocar isso aqui Dentro já de uma vez Vamos ter que esperar anoitecer Aqui, mano Ou não precisa Não é hora de dormir Caramba, eu me lasquei aqui Pera aí Comer cogumelo Ah, esqueci cogumelo É complicado Vamos comer isso daqui Amanhecendo Nice Vamos pegar mais madeira Isso A gente vai precisar pegar mais pano, hein Aí sim, amigo Será que isso aqui quebra, mano? Não Build Ah, esse barraquinho Já tá feito, hein Aí sim, hein Vamos guardar aqui Toda madeira Vamos guardar isso daqui, né Vai que a gente vai pro saco Vamos lá buscar pano Vamos buscar Pano Isso mesmo Buscar pano Bom, agora a gente precisa correr, né Vamos, meu filho Tá louco Isso Isso Vai pegando a scrap metal aí Vamos passar tudo pra metal já do início Então já O tanto de metal que tamo pegando aqui Isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá no andar final Aqui, ó Já pegamos um pedaço de pano aqui também já Aí, maravilha Ó, tem mais scrap ali Não vamos deixar passar Nice Tem que aproveitar a hora do dia Pra pegar bastante coisa Daqui a pouco os malditos Vem aí e já era, mano Aí vai quebrar tudo ali Vamos, vamos, vamos Vamos, amigo Você é muito lerdo No início é muito lerdo, cara Mas tá bom Fogo bom é assim Opa Tem um carro ali Eu passei batidão nele, cara Antigamente Voltava mais rápido, hein Ou eu tinha algum Habilidade Alguma coisa assim Não lembro Nice Ó, bobear Já dá pra passar tempo a metal já O barraquinho ali Mas não vou morar ali não Vou morar no outro lugar Aí sim Bom, agora a gente já pode fazer uma mochila Pega mais madeira Pra poder nascer mais madeira E a gente pegar mais Por isso que tem que É importante limpar Essa região aqui Isso aí, isso aí Amigos Espinheiro aqui Poderia plantar no chão, cara Eu esqueci qual que é a função Desse pinheiro Vamos lá Vamos lá Cara, já vamos colocar aqui De uma vez isso aqui, cara É porque Pronto Colocar uma porta aqui também Isso Isso E agora Nas missões A gente tem que fazer Uma Research table Se bem que a maioria Aqui já tá quase comprida Aqui Vamos fazer a mochila A gente tem que fazer Corda Aqui Faz uma corda Ah, já dá pra fazer Um machado de metal Já, mano Machado de metal Agora é bom Pra caramba, tá? Cadê? Cadê? Tá aqui Tem build, cara Eu me confundo Todo aqui, cara Então Onde que tá isso, mano? Tá aqui Se bem que A militar A mochila militar É melhor Mas vai demorar Pra gente fazer ela A gente precisa de Essa parada aqui, ó Borracha E couro Vamos lá Vamos fazer essa daqui Usar O que que não tá querendo usar? Pronto Aumentou nosso inventário Nice Bom Principal aqui Vamos fazer aqui Um machado de ferro E também Uma Arrow E um bow Nossa, não precisa pegar mais pano Mas a gente faz um machado aqui de ferro Não adianta Eu tenho que pegar mais pano Ah, tem pano aqui, ó Faz a corda Agora faz o machado de ferro Aí sim, amigo Aí agora o bicho pega, mano Guarda aí Agora, amigo A coisa vai começar Deixa eu ver aqui Na verdade Dá pra fazer Dá pra ter que fazer um bow Ou um crossbow Acho que o crossbow é melhor, hein Mas aí eu teria que fazer virote E virote Eu ia gastar ferro Nossa E ferro Nossa Você gasta muito Isso daqui, mano Não tem nada aqui, não Cara, no início aqui A maior parte do tempo É exploração Não tem como Tem que explorar bastante o jogo Pegar Ultramente Recurso Nice Nesse calor, amigo Ó, o barbatano ali, mano Tem que ficar esperto com ele ali, hein Aí ele lá, ó Ele meio que tá meio isolado agora Me parece que ele ficou mais forte A gente vai ter que fazer A spear mesmo O spear não, a besta Pra poder mandar ele pro saco, mano Porque senão Tamo lascado E eu tô bem perto dele, cara E isso não é nada bom Ó Nossa, mano Aqui embaixo tem um montão de coisa Mas demora Chegar, amigos Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Isso Vai, 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 vai Tem mais um ali Vamo pegar tudo Vamo pegar tudo Cara, depois a gente tem que fazer Um detector ainda De De enxofre Minério Cara, o jogo é muito legal, mano Tem um montão de coisa aqui Que vai te levando mesmo Pra Você poder É Tem um Tem uma Uma gameplay Bem envolvente Pegando muita coisa de ferro, mano Aí que tá um problema Agora eu acho que tem Respaldados Negócio que são de ferro, tá Se eu não me engano Eu acho que tem Respald agora Tem dias Pra dar respald Bom, vamo naquela Construção ali Achar mais pano E a gente começa A desenvolver melhor A questão aqui Nossa, gameplay Não, 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 não Tô uma raiva Quanto acontece no início, cara Eu perdi tempo pra caramba Isso Vamo Quebra isso aqui É, não vamos achapando não Tem mais alguma coisa aqui? Não Cara, aqui tá bem Ruizinho, hein O barraco tá onde? Tá de lá De trás Foi até bom Eu ter feito Isso pra cá mesmo, mano Pera aí Tem mais scrape ali aí Ih, aqui tem bastante coisa Cara, aqui tem bastante Cara, um peixe aqui, mano Eu tenho um estalino Eu tenho um estalino que eu passei perto dele Ó, componentes Importantíssimo Onde tem mais Onde tem mais Aqui embaixo Opa, opa, opa Toma dano não Isso aqui é uma porcaria Pra poder voltar a energia no início Mais nada, né? Ó, tem mais um carro ali Cara, no início aqui é isso aqui mesmo É sobe e desce Sobe e desce A gente vai fazer o seguinte Vamos pegar esse carro aqui Aquela outra casa ali Daqui a gente começa Vai construir mais algumas coisas ali Eu acho que agora Vai dar pra gente fazer uma workbench Aí, amigo Fazendo uma workbench A coisa já muda Cara, eu achei um binóculo, mano Aí sim, hein Nice Já não vou precisar mais fazer o binóculo, mano Aí sim, amigo Maravilha Cara, agora não preciso ficar clicando não, cara Agora é só manter o botão pressionado Mas eu acho que isso aqui Eu já tinha colocado um update depois Tem nada aqui, mano Tô achando que não achei pano não, hein Vamos lá pro barraco Ah, agora tem telhado Deixa eu ver se eu vejo aqui Agora tem telhado inclinado, cara Ó, quer ver? Onde tá o telhado inclinado agora? Acho que é receita Vamos ver aqui O de Ralph Não, não é isso aqui, não Vai ter telhado inclinado agora Esse aqui menorzinho Eu acho mais legal, né? Ah, não sei aonde que estão Acho que é receita Que eu vou ter que pegar receita Pra poder usar esse telhado inclinado Mas tem telhado inclinado agora Tem esses daqui Bem pequeno, mano Mas enfim Pô Vamos fazer o que aqui agora? É, já dá pra gente fazer um crossbow também, né? Dá pra fazer um bow Mas a gente Vamos na parte da construção Ai, eu preciso disso aqui, mano Isso aqui vai fazer a gente nadar mais rápido Ó, uma picareta de metal Isso aqui é importantíssimo Headlight Ó, tem uma ferramenta aqui Usada pra reparar coisas rapidamente Construção rapidamente Build Vamos ver aqui Simple grill Simple purificador Pra poder plantar Isso aqui é importante Tem que fazer isso daqui Já no início, cara Aqui, ó Preciso de 15 madeiras Coisa de pesquisa É isso mesmo Não é hora de dormir Pera aí Pega a madeira aqui Vamos fazer uma mesa de pesquisa Cara, eu me confundo tudo aqui, mano Aqui, ó Aí sim, amiga Aí sim, hein Vai ficar daqui Aqui Nice Olha aí Maravilha, ó Tem um machadão aqui Tem armadura A gente já pode fazer Já pode fazer também Um Um barquinho Ali, ó Aqui a gente tem que dar upgrade Mas na primeira parte Que já tem bastante coisa Já pra gente poder Já começar a utilizar Maravilha, mano Aí sim, hein O que é isso aqui? Repare station, cara Usado pra reparar equipamento Oh, amigo Olha só Aqui Tinha isso aqui antes Não, hein Mas tá de boa Tá nice Bom, então é isso aí, galera Esse aqui foi o primeiro episódio De volta em Sankerland Infelizmente Teve o update E os desenvolvedores Se você for lá na página do Steam Dá uma olhada lá Eles disseram Ó, negócio seguinte Tem o update Não é compatível com o save antigo Então, amigos Não tem como Tivemos que começar Novamente Bom, então é isso aí, galera A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Obrigado por assistir Tamo junto Valeu Fui